Também no plenário virtual, o STF já formou maioria pela validade da norma que impede o ajuizamento de ação penal contra contribuintes em caso de parcelamento de débitos tributários. O julgamento termina hoje à noite. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questiona os artigos 67, 68 e 69, todos da Lei nº 11.941, de 2009. Essa norma altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento de débitos tributários. Os dispositivos em análise estabelecem que, na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do oferecimento da denúncia, ela só poderá ser aceita se houver o inadimplemento da obrigação objeto da denúncia. Também suspendem a punição por sonegação e similares quando são suspensos débitos por parcelamento e nos casos que houver o pagamento integral. Para a PGR, o legislador criou os tipos contra a ordem tributária a fim de atender aos princípios da necessidade e da utilidade. Argumenta ainda que o legislador verificou que, sem a coerção penal, não haveria arrecadação de tributos que permitisse o desenvolvimento nacional e a eliminação da marginalização e das desigualdades sociais. A ação está em análise no plenário virtual sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Para ele, essas normas estimulam a reparação do dano ao erário e afastam o excesso caracterizado pela imposição de sanção penal. Acrescentou também que, após a edição da lei questionada em 2009, sobreveveu uma lei em 2011 que limitou a extinção da punibilidade ao parcelamento realizado antes do recebimento da denúncia. No voto, Nunes Marques destacou ainda que o parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário em razão da prática dos crimes tributários, constitui mecanismos de fomento da atividade econômica e consequência de preservação e de geração de empregos. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina hoje à noite.